E aí Aí Nubão Aí Nubão Aí Nubão Vim na Uds às sete da manhã para fazer um para acordar o pessoal só para fazer um teste nas granadas Granadinha de luz Essa daqui é uma Vogue 17 É faz barulhinho RGO Essa 40mm acho que não dá para usar depois tem uma F1 depois tem uma RG N e uma M18 e uma M18 colocando assim no número ela não joga direto para pegar na mão e depois arremessar Cara mas estou no modo offline tem gente atirando aqui F1 Essa é boa Essa é a RGN Parece meu ovo esquerdo Parece meu ovo esquerdo É o raio de explosão dela é boa Essa é a M18 Sinalzinho de fumaça Sinalzinho de fumaça Sinalzinho de fumaça Só RGO agora Zinha Aperto o G ela pega a granada que ta... Ops Fim da exibição Morreu